Bata esse cara no treco! Isso aqui é o Coliseu ACN! Não tem moleque! Bata esse cara no treco! Bata esse cara no treco! Oh! 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 Bafu! Bafu! Ele tomou a vacina do covid Mas não tomou a antitretânica Ele tá de Holanda, mas no meu meio campo Eu sou alange mecânica Joga referência! Você não entende? Peço bar constante Eu vou organizando o meu pulário já mecânica Fala pra caralho, o teu laranja é irritante Mano, pode falar no meu ouvido Porque eu te dou ouvido Eu tô ouvindo, peço fluindo O Alê te mata, o Alê te mata rindo Tudo tipo style, olha meu sorriso Que é só isso que eu preciso Se eu tô sorrindo, eu tô salvando minha alma E eu sei que a depressão é só o sorriso que salva É só o sorriso que salva E essa batalha que nunca vai dar empate Não sei se você escutou Djonga Pois foi isso no sorriso que eu ganhei um patrocínio da Colgate E aí, você vem me falar Por isso você sabe, mano, que agora você é babaca Nesse instante ele falou de laranja irritante Você é maçã, olha a faca Então pega a cinta Que você não aguenta comigo Você sabe que quando eu tô fazendo freestyle Esse cara agora já vai correr o perigo É que ele falou que ele é laranja mecânica Joga igual salar, você é um mané Por isso que esse é o Alê Mas dentro do seu próprio estado você vai ouvir Alê Ele vem falando várias metas, mas eu não entendi nada E aí, tudo de freestyle Por que sabe com você no que ele vai tomar porrada? Ele falou que eu sou a mané Ele vai vestir as dores Eu sou campeão de Champions League Se você tem que ser de Libertadores Eu não vou ser vice de Libertadores Por isso que agora vou ser vacilão Você não é da Champions League Porque pro teu freestyle ninguém liga E você não é campeão Ligado campeão Então pega dessa parada Por isso sabe que agora eu já me assemelho Ligado a campeão é a orelhuda Então toma essa ponte já que no pé da orelha Mas eu faço tudo de combinação Já que a Champions é orelhuda O meu gato não é ultrapassado Vai ligar no orelhão Aê Você tá ligado? Mano Você sabe que é porrada? Isso é mamão? A sua rima, mano É mamão Batalha Papaiá Você tá falha Por isso sabe que o exeque tá na correria Você é ultrapassado Você ligou no orelhão Mas se você ligasse Meu Pepe Moreno atendia Pra você não é complicado camarada Por isso sabe que é a que hora eu vou ser moleque Você tem que entender que isso aqui não é operadora Melhor que entrar o Tufano Minha ligação é com o rap A sua ligação é com o rap Mas esse cara é uma desgraça Eu não sou o Pepe Moreno Eu sou o Zezé de Camargo e Luciano E hoje eu vou dormir na praça Aê Só que eu faço Deste que compareceu Mas eu não vou dormir Pensando nela Por que me pensando Tufano de Coriseu Tufano de Coriseu Que não aconteceu Por isso que agora eu compunho Realmente você vai dormir nessa praça Infelizmente o exeque chega e acaba com teu sonho Ele vai dormir na praça Essa rima não me estressa Eu acho que você não vai dormir na praça É minha ponte que bota pra dormir na pressa Eu acho bem mais fácil Ele pede Rapaziada É hora de ser cirúrgico, certo? Já disse que eu repetia o sonho dos outros Então quem acha que quem levou essa foi o exeque? Faz barulho! Eu acho que tem gente que pensa o contrário Eu acho que quem levou essa foi a minha mamãe do Ale Faz barulho! Exeque 1 a 0 Aí eu posso puxar o grito? Pô, com esse pedido aqui, meu parceiro Pô, carinhoso? Claro que pode E a família? Aquela vibe Tem como geral levantar a mão por favor mesmo? Sim Isso aqui é um sonho pra todo mundo que tá aqui Independente do menor ser de longe A gente quer dormir o sonho Tá aqui toda semana também Entendeu? Levanta a mão, Polinho Levanta a mão, satisfação Vá para a vida do Alizeu Pô, pô, pô Essa daqui faz a merecer Quem não levantar a mão Vai dormir sem jantar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai abrir a geladeira E não ter nada pra comer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pô, pô, pô Quem quer dormir com fome, né, pô Mais em 3, 2, 1 Você disse que ninguém quer dormir com fome Eu concordo com o que foi colocado Só que eu acho que ninguém vai dormir com fome O crânio do Alê é o ponto mal passado Eles que vão escolher É Zé que vai te bater Por isso que teu verso tá desenvolvendo Você falou que você é laranja mecânica Essa laranja mecânica é um parafuso a menos Que não vai passar na minha engrenagem Por isso que eu tô no caminho Então não desmereço que eu tô pique bombece Jogando na Holanda Sempre atrás do peixinho Aí que eu acho que você me fez É com a Holanda Por isso que eu componho Eu tô com a mesma camisa da Holanda Igor Robin Pra não perder o chique Robin é o meu sonho Porque a minha rima é verdadeira Eu também sou Igor Vamos péssimo Mas o peixinho que eu tenho É dentro da minha carteira Esse cara quer tentar Mas sabe o meio humano Porque nessa eu bato bem Mas o meu peixinho na minha carteira Depende do meu rendimento Rimando no trem Pode virar que o Alê revira Andando pra trás e pra frente Pode me chamar de curupira Só que você não entende vagabundo Porque sabe que eu boto magia Nem se brota um boto rosa Ele voltaria você na próxima fase esse dia Esse dia Essa rima até foi maneira Pena que teu argumento é de otário Até porque minha carteira tá cheia de peixe E adivinha Meu signo não é de aquário Aí Tem mais uma 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 É que você falou Do seu rendimento no trem É daqui a diferente Pois ele é sublime Até porque o trem é uma locomotiva Não há em locomotivos Menor a sair do crime Ele falou Que ele não é de aquário Mas mano Você sabe que eu faço Um bicho de vagabundo Porque tu é otário Só que aí Eu não sou sante Mas meu nível é paranormal Meu signo também não é leão E mesmo assim Eu sou demais O seu quintal Eu acho que O meu quintal é um amigo Eu acho que O seu signo também não é de bicho Porque você trova com o Ezequim Tá fudido Aí Eu vejo que esse cara Não é um bom oponente Vejo que você Nunca é inteligente Você tem que entender Que meu signo não é de touro Mas se eu tiver bolado É melhor sair da minha frente Ele fala que eu tô fudido Bota rima na batida Só que essa porra É uma mão dupla Eu tô me fudendo E tô fulhando com a vida Mano Esse cara aqui quer me ganhar Você não entende Que eu tô no grande palde Rimou pra caralho no primeiro Mas agora será que se garante Esse terceiro round? Pô, 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 pô Um ponto aí, turista Ulista, ulista Milão, é, não É muito lindo A gente vê todo mundo aqui como? Na energia do bagulho Eu vou pedir Não vai ser terceiro direto não, certo? O bagulho é o seguinte Troca Não me deixe sozinho nessa, hein Quem acha que foi o Ezequim Que tentou? Faz barulho! Mas quem acha que tentou essa batalha? Segundo round Foi meu Mano Alê Faz barulho! Barulho para Alê! Barulho para Ezequim! Ezequim para a próxima!